Criado para ser utilizado como forma de avaliação da educação básica, o Enem também abrange a missão de ser a força motivadora para transformações no currículo. Hoje, o Enem compreende também a sua importância por ser a principal porta de acesso ao ensino superior e busca maior aproximação com a Base Nacional Comum Curricular e o novo ensino médio. Por isso, muitas pessoas procuram diversas maneiras de se preparar para o Enem. Uma dessas maneiras são os cursinhos, que utilizam uma dinâmica bastante animada e completa, o que facilita também no aprendizado. Hoje nós conversamos com o Ederson e também com o professor Márcio, que vão contar para a gente um pouquinho sobre essas metodologias que são utilizadas, como transformar esse ensino em algo mais prático e também a importância do Enem. O aluno que termina o ensino médio e quer acessar uma universidade pública, ele pode acessar através da nota do Enem. O estudante que quer acessar uma universidade privada, ele pode solicitar inclusive bolsas através da sua nota do Enem. O Enem passou a ser hoje uma das principais portas de entrada de acesso ao ensino superior. E não somente para entrar no ensino superior, mas o estudante que já está no ensino superior, para poder solicitar uma bolsa como o ProUni, o financiamento, o FIES e outros programas governamentais, ele precisa também ter realizado o Enem nos anos anteriores. Para essa preparação, tem alguns conteúdos específicos que ele precisa estar atento? O conteúdo que é mais cobrado, que a gente diz mais agora, o Enem tem um estilo de prova diferente, onde o aluno precisa buscar entender quais são esses critérios. E para isso, assim, sempre os cursinhos colaboram para que o aluno consiga compreender como resolver uma prova tão extensa em tão pouco tempo, com um conteúdo ou com um enunciado bastante extenso. Então, esses conteúdos que são cobrados são bastante interdisciplinar, não é mais uma coisa única do arme, efetue, do resolva. Então, isso nós já deixamos para trás há um bom tempo. Então, é contextualizado dentro da realidade do aluno. E isso é o que traz esse desafio para a prova do Enem, onde os alunos pensam ser muito difícil, mas com algumas técnicas sempre fica mais fácil. O tema da redação sempre é escolhido de acordo com a realidade de algum tempo que ocorre no nosso país. Algum tema que gerou um questionamento social grande. Então, isso pode se reverter em um tema de redação. Então, o Enem exige, sim, alguns critérios de avaliação, onde precisam ser sempre reforçados isso durante a sua escrita. Como que é a estruturação da prova, Ederson? A prova do Enem é dividida em quatro áreas, sendo elas linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Dentro dessas quatro áreas, nós temos física, química, geografia, história, filosofia, sociologia, inglês, espanhol. A próxima edição do Enem já começou os seus preparativos. E você aí, já começou o seu? Não perca, então, essa oportunidade. Não perca, então, essa oportunidade. E você aí, já começou o seu? E você aí, já começou o seu?